Gente, o Agonia é um filme que hoje, ele vale mais de 3 milhões de reais em capital profissional. Não entrou um centavo em espécie, mas todo o valor de investimento, de mão de obra, e nomes, e know-how, e tudo isso, é um filme que ele parte por baixo de 3 milhões de reais. E a gente nem tá contando a jaqueta rasgada de cor. E a gente nem tá contando. Nem tá contando os figurinos rasgados do ator. Os figurinos todos meus, eu botei uma mala cheia, tá montando a metade dela, de tanto que esse povo rasga minha roupa. Houve um prejuízo material. Entendi. Tivemos muitas cenas de corpo a corpo. Existe, o filme é um suspense, né, então tem muita questão de ação e tudo. Tem, tem. E justamente por ser essa situação, tipo assim, cara, a gente tem que acertar essa cena, porque só tem esse figurino. Então eu ia perguntar isso, e aí, rasgou, mas tem que refazer a cena, como é que faz? Aí pega de costa, pega de lado. É, aí tem a chamada mágica do cinema, né. O enquadramento é a arte do cinema. O cinema, muitas vezes, ele peca, muita gente peca dentro da arte do audiovisual por não entender exatamente a questão da importância do corte do quadro. Então, muitas vezes, a gente já tem que fazer pensado, né. E o ator que já tem uma cancha de cinema, e o Diogo já traz uma experiência já.